Gente, hein? Eu vou conversar com uma cantora que, olha, eu poderia ficar horas falando sobre essa pessoa e sobre essa artista, sobre essa cantora. Mas eu vou dizer assim que ela já embalou momentos marcantes na vida de muita gente, inclusive na minha. Eu tenho que agradecer muito as músicas, as canções que ela cantou e me ajudou em momentos, quando eu tinha que mandar uma mensagem para alguém, quando eu tinha que dar uma namorada, mandava ela. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é falar logo. Ela é a sim, 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 sim. Simone Vittencourt de Oliveira, nossa cigarra amada. Minha linda, que emoção que eu tô de te ver. Como é que você tá? Tô bem. Tudo bem. Dentro do cenário, estou muito bem. Muito bem. Tem um lado meu que tá feliz porque eu venho fazendo coisas que são ótimas e do bem e para o bem e outro lado que é muito assustado preocupado às vezes muita angústia e essas coisas todas são normais o ser humano do bem passa, está passando e tem é, porque não dá para ficar completamente bem apesar de nós sermos pessoas privilegiadas a gente não consegue ficar bem, porque é um todo, é um geral é uma pandemia mas eu queria voltar a falar de você garota, porque você é a nossa cigarra e eu queria que você contasse a história eu comecei a chamar você de si, si, si pode ser que tenha gente que não tenha entendido isso foi anteontem brincadeira, mas quando você pediu para Milton Nascimento uma música não foi? Como é que foi? Foi eu estava em Itaipu na casa de um grande amigo e aliás nesta hora que eu recebi a mensagem foi literalmente isso eu recebi uma mensagem eu estava no banheiro da casa do meu irmão fazendo xixi e exatamente isso eu tenho que contar como foi e aí eu ouvi eu ouvi a voz aqui do meu ouvido dizendo assim cigarra e na hora eu não entendi nada eu fiquei toda arrepiada e eu ouvi e eu ouvi de novo cigarra aí eu me toquei porque eu estava gravando um disco este disco não tinha nome é o disco que é é o cigarro né que eu estava com medo de amar etc e tal e saí correndo e falei para o Mário falei tem o nome do disco e liguei em seguida para o Bituca falei Bituca eu recebi uma mensagem dizendo cigarra cigarra e por favor faça uma música para mim com este nome ele juntou-se a Ronaldo Bastos e fizeram essa obra prima nossa e ficou e tem tudo a ver né tem tudo a ver tudo a ver e aí a nossa cigarra que está com a gente hoje aqui não é de casa nossa meu amor Simone são 47 anos de carreira mais de 47 mais de 47 anos mais de 40 47 de carreira e 47 de carreira e 70 de vida com corpinho de 32 tanto shows pelo Brasil e pelo mundo a gente e nesse momento eu fico pensando como eu também sinto falta mas você que tanto do palco tanto shows nesse momento que a gente está com esse isolamento você está fazendo uma coisa muito incrível para o público que está morrendo de saudade de te ver no palco e te ver que são as suas lives que eu estou encantada cara é o máximo isso que você está fazendo todo domingo né ficou agora até isto esta coisa entendeu enquanto esta coisa ficar aí a live rola mas o que me levou a fazer a live primeiro o pessoal que está junto comigo e meus amigos e Deco empresário minha produtora vamos lá fazer vamos fazer nós não tínhamos uma meia não tínhamos como fazer não tínhamos material para fazer a não ser um tablet e um telefone você não está vendo uma televisão um programa de televisão sim você está vendo uma coisa muito nova que é gerada através de sabe Deus o que de um tablet vai pronunciar onde eu sei que acontece e aí eu me prometi a fazer toda semana o papel da gente o meu papel como diz o Bituca o artista vai ele tem que ir e eu estou indo e eu tenho que ir mesmo e para mim está sendo além de estar sendo muito prazeroso muito acrescentou a minha vida neste momento uma maneira de eu focar muito nisso que eu estou fazendo eu vivo para fazer neste momento os meus dias eles são voltados para a live então eu estou muito envolvida faz muito bem faz um bem para muita gente eu fico acompanhando assim eu vejo o crescente porque você tem um fã-clube muito fiel né Simone seu fã-clube é fiel 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 mas além dele é fã-clube nova o Cis é fã-clube de 78 para cá é é entendeu e não e e gente nova entrando e gente nova entrando cada vez mais gente sua live é linda muita gente nova sua live é produzida você é perfeccionista ela está linda gente live de Simone é necessária live de Simone salva eu queria ir além um pouquinho Simone eu queria lembrar estava aqui me lembrando que eu quando quando eu soube que eu estava te vendo aqui hoje eu fiquei tão emocionada e eu veio direto uma imagem tão emocionante na vida de tanta gente que foi um momento inesquecível que foi um programa aqui na TV Globo que foi você cantando com Cazuza cor de nome beija-flor ele queria fazer uma dúvida comigo ele falou assim ô Simone ele falou assim Cissa vamos fazer uma dupla Cissa e Cazuza vai ser um sucesso olha só eu queria te falar uma coisa Simone eu te conheço há tantos anos mas enfim agora vendo você nas suas lives eu fiquei assim meu Deus ela está muito gata e você você não esconde você fala lindamente que você está com 70 anos feitos no dia 25 de dezembro porque a bichinha nasceu no dia 25 de dezembro dona Letícia pariu dia 25 de dezembro e você está muito linda demais o tempo é seu amigo e você é vida do tempo e uma coisa que eu presto atenção que tem a ver com a quarentena é que você está deixando seu cabelo ficar grisalho e está linda e eu acho que muitas mulheres estão passando por isso por não estar podendo pintar não sabe pintar enfim e está tentando também encarar esse desafio de se ver como é que foi para você essa transição de deixar como é que foi tranquilo mas sem o menor problema porque eu nunca pintei cabelo não tenho a menor paciência de 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 gastar não é gastar um tempo mas não tenho paciência para acho que deixa ele né a minha minha eles são assim minha família assim entendeu vão as mulheres da minha família vão deixando assim eu eu lembro que minha mãe eu pedia para ela minha mãe deixe seu cabelo era prata o cabelo dela ela não deixava ela passava uma coisa no cabelo devia ser um negócio cinza sei lá azulado aquelas coisas pintava mais ou menos assim da cor do seu das pontas né mas eu nunca tive nunca tive paciência para isso eu acho eu acho bonito sabe acho bonito eu não me vejo com cabelo escuro entendeu cabelo castanho escuro não foi uma transição dolorida de maneira nenhuma foi foi totalmente normal e eu eu encorajo inclusive as pessoas que estão perto de mim né meus amigos de tudo minhas amigas eu falo deixa deixa né nós temos alguns amigos em comum deixa entendeu vai é que nem fica bonito fica lindo mas é mas é um desafio né é uma coisa que a mulher é legal escutar você dizendo isso porque para muitas mulheres a gente fica meio assim eu penso muito eu estou pensando nisso porque para mim não para mim não nada absolutamente nada não pesou em nada 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 encarei tá linda eu encaro essa a idade né é o que ela traz numa boa é isso que bom que é isso não e ela está tendo coisas maravilhosas porque você está muito linda você está muito gata muito gatérrima ô gata cigarra são seus lindos olhos esse par de olhos aí maravilhosos é uma gata cigarra simone meu amor vamos continuar nossa conversa vamos nossa nossa vem a cá vem a cá porque eu sei que você é uma pessoa muito perfeccionista você é toda você gosta de tudo direitinho eu quero saber a verdade verdadeira como é que está a simone nos trabalhos domésticos na casa a dona de casa simone está fazendo aí direitinho eu estou fazendo tudo quer dizer aqui em casa é dividido nós somos duas pessoas aqui eu não passo eu detesto passar também não precisa passar roupa não precisa por mim não precisa passar absolutamente nada mas eu cozinho eu gosto tem umas coisas que eu faço bem gostosinhas umas comidinhas que é tudo muito simples aqui em casa minha comida é simplérrima eu não muitas coisas eu não posso comer então é uma salada com uma fruta dentro e carne ou um ensopado uma carne assada rola um cozido aos sábados ah, agora para mim a melhor comida que tem é cozido agora a casa eu moro no apartamento que é é desde que a live começou tudo virou de cabeça para baixo a sala virou um depósito o escritório era uma loucura é uma loucura tem um fim que não vejo vou tropeçando tem horas que que eu fico um pouco alterada meu Deus do céu e mas eu eu tive a capacidade de perder coisas perdi um brinco não acho que sumiu sumiu já perdi também você sabe e acha de repente e acha de repente cara mas tem um mês que eu estou procurando e hoje antes da gente começar a falar a gente começar a conversar eu peguei uns in years aqueles pequenininhos e coloquei aqui um yearzinho aqui a caixa sumiu o carregador deles sumiu então eu tenho duas coisinhas aqui que eu não sei onde coloco mas é isso mas eu sou uma boa dona de casa eu sou boa dona de casa eu sou boa eu gosto de tudo arrumado o que não e no momento não está sendo possível é porque as coisas é bom também criar esse desapego né também um pouco né é vai um quadro pra lá e o outro já não volta pra onde estava e vai ficando assim tem um montinho tem a Lola que está a Lolinha minha cachorrinha eles os animais estão sentindo muito toda essa onda né eles sentem muito ela gosta ela precisa correr entendeu então uma e meia da manhã eu jogo futebol com ela eu falo pra ela eu falo assim olha aqui Lola a sua mãe tem 70 anos entendeu mas ela não entende mas ela não está nem aí mas a sua mãe joga futebol a casa a casa limpa porém desarrumada exatamente isso é que é importante ô Simone a gente sabe que você é comadre de Ana Maria Ana Maria Braga e assim uma receitinha de Ana Maria já tentou fazer? ah eu falo pra ela as vezes quando eu vou a casa dela é porque ela fala mas você não gosta de nada eu falo eu gosto sim eu não gosto de alho entendeu eu detesto alho eu também não gosto é e toda comida que eu faço ela é eu não gosto de cebola crua também você eu pego uma cebola pra cortar eu boto luvas sempre foi assim aquele cheiro da cebola crua eu fico é horrível não gosto mas depois é uma maravilha quando ela vai fazendo quando ela vai se dissolvendo e aquele caldinho então a comida que eu faço é é na cebola com sal e um pouco de pimenta ou alguns condimentos e a Ana eu tenho lembrar ela fala o vó alho não então pra não ter confusão eu chego até a casa dela e falo assim faz aquela massinha pra mim então ela faz a massinha com manjericão faz a massinha na hora é uma maravilha eu tenho fazer alguma receita dela agora na quarentena os livros dela eu tenho mas santo de casa é impressionante porque eu falo pra ela sabe aquele doce de banana que você uma vez fez pra mim maravilhoso e é um doce de banana que ela fez ela faz com a casca da banana que eu adoro e dos livros dela dos livros dela eu uso muito o livro de carnes que ela tem eu sou carnívora viu André ouvi eu sou carnívora então eu gosto agora eu sou uma carnívora que só gosta de carne bem passada e e aí pego as coisas pego os molhos né do de um dos livros da da Aninha mas ela faz umas comidinhas ótimas pra mim agora maravilhosas são simples ela faz muita coisa simples que é fácil de fazer mas não pode ter não pode ter não mas eu digo é uma boa hora da gente seguir as receitas de Ana Maria agora na quarentena que a gente tá eu também não piloto muito bem o fogão volto e meio eu vou lá é mas aqui é direto posso pegar os livros se você quiser e mostrar todos inclusive autografados agora Simone deixa eu te falar uma coisa eu sei de uma história sua porque eu também sou igualzinha mas eu vou contar aqui pro público primeiro gente Simone Simone é doida 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 por perfumes ela é uma mulher que daqui eu estou sentindo o cheiro de Simone Simone exala não é só beleza nem música nem harmonia melodias e não sei ela exala cheios perfumes então vocês devem estar pensando que a Simone deve ter aquela penteadeira aquela lá no banheiro dela aquela bancada cheia de perfumes famosos de marca na 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 Simone faz os perfumes dela não é verdade amiga? você não faz seus perfumes? eu faço eu borrifo a minha casa eu faço uma eu chamo de cheirinho eu faço um cheirinho que eu levo eu levo para todos os lugares que eu vou todos os lugares hotéis qualquer viagem se eu vou passar quando ia passar um final de semana na casa de algum de alguns amigos levo todos os lugares faz parte faz parte da minha da minha necessaire e isso já há algum algum tempo alguns anos há 40 anos que eu faço eu compro as essências e vou adequando aquele cheirinho para o meu nariz e agora perfume perfume assim eu uso um perfume só e ponto que é um perfume que eu uso há não sei quantos anos já descontinuaram inclusive eu sou uma pessoa muito fiel a coisas e a pessoa eu uso há 30 anos há mais de 30 anos eu uso a mesma lavandinha pois é mas o meu entendeu o que eu já já o que eu uso atualmente já foi descontinuado mas ainda consegui alguns que que é não é perfume é mais uma colônia é é eu gosto de perfume seco eu não gosto de perfume doce tem horror perfume doce eu também sabe aquela coisa que você entra no elevador e você não consegue respirar aquela pessoa que se burrifa de uma maneira que você quer morrer ô Simone você lembra de uma coisa que a gente comprava na década de 80 que era uma coisa que eu fazia meus perfumes eu fazia também comprava álcool de cereal comprava fixador e comprava essência de garrão lembra garrão? é eu compro essências na mesma loja que eu compro eu compro essências na mesma loja que eu na mesma loja que eu comecei a comprar há 45 anos atrás que barato e é bem legal porque tem a gente tem um cheiro além do nosso cheiro a gente tem o cheiro que a gente escolhe porque é um dos sentidos principais você você o olfato da gente é muito muito sensível você conhece uma pessoa e você passa num lugar e você às vezes sente o cheiro da pessoa dá uma memória é a sua memória olfativa é incrível é incrível e eu gosto me distrai e eu tenho eu coloco aqui eu tenho uma egrégora eu tenho um altarzinho na minha casa que eu faço especial pra ali pra pra aquele momento e misturo as essências primárias e secundárias você sabe essas coisas todas e e é bom é muito bom Simone você falou você já contou tanta coisa pra gente que você tá fazendo mas de qualquer maneira eu sei que a sua live tá tomando bastante o seu tempo mas você você criou uma rotina pra você por exemplo exercícios é porque as pessoas estão precisando de uma certa rotina pra poder conviver pra viver esse isolamento você criou uma rotina pra você exercício físico tudo isso quando eu acordo aqui em casa são dois andares aí eu vou pra parte de cima então lá tem varanda eu varro eu tenho os afazeres domésticos e os afazeres os afazeres da live aí eu faço eu tenho a parte que eu limpo tem uma uma piscina que eu ligo a bomba mas a água mas a água não fica incrível como a poluição ela afeta né a vida da gente nessas coisas que a gente não percebe né aqui eu só bato ligo a bomba tiro as folhas tiro as folhas lavo varro a varanda molho as plantas à noite às vezes eu estou molhando plantas uma hora da manhã porque já está tudo mais calmo eu trabalho até essa hora mais ou menos e joga futebol e joga futebol com a Lola né uma e meia depois joga futebol uma e meia tem futebol não esqueçamos o futebol a uma da manhã aí tem o lance tem o lance da comida aí tiro a mesa do café da manhã eu lavo os pratos as xícaras pego o lixo jogo no fora a minha parte eu já deixo pronta e sento depois de tudo isso depois que eu vou que lavo que pego o lixo que faço os meus afazeres aí eu vou para a live a partir de 5 horas eu fico da tarde eu fico trancada quer dizer trancada vou de novo para o lugar o lugar que eu que eu montei um mini um espaço em cima da mesa de café da manhã tem uma mesinha tem um prézinho eu fico conversando com o Deco e o Thiago Torres que mora em Portugal poeta Thiago Torres que a gente começa às 5 porque lá são 9 horas da noite e aí a gente já começa a montar as lives e com também os músicos né aí liga para o maestro por favor olha você eu boto todo mundo e viva a voz para não ter problema ó você está em viva a voz pelo amor de Deus e começa a falar agora o exercício físico não porque o que eu desço e subo diz Carlos o que eu ando o que eu caminho dentro da casa é uma loucura e não dá tempo de eu parar não dá tempo de eu parar e fazer uma esteira entendeu uma caminhada não dá e sair eu não saio né Cissa desde que eu não abro nem a porta sim não abro aqui quem está dentro não sai quem está fora não entra entendeu esse esse o que foi estabelecido aqui eu acho super legal a gente não precisa sair ninguém vai sair né e fica assim o senhor eu estou sozinha eu estou sozinha há 65 dias sozinha mas é isso aí aqui também ninguém entra na minha casa ninguém bota o pé entendeu ninguém entra e é isso ninguém entra e quem puder pelo amor de Deus fique em casa quem puder pelo amor de Deus fique em casa por você mesmo e pelos outros né por favor e pelos médicos por favor é isso os médicos eles pedem as pessoas tem que eu acho que está existindo por parte de muita gente a conscientização de que não deve ir à rua não deve é difícil é difícil ir à praia é difícil não mas faça agora né tem que fazer agora tem que se conscientizar não pode ter essa a disputa que está tendo é uma coisa horrorosa porque a população fica confusa né sai ou entra ou fica mas é fique dentro de casa se tiver que ir a uma farmácia ou alguma coisa e não poder poder deixar máscara luvas se proteja bota de chapéu sapato tênis bota alguma coisa mas é isso é o que o que o que a gente tem que fazer é isso aí então aqui aqui em casa eu fico vendo trabalho né porque eu moro em frente à praia moro em saponrado a praia nunca esteve tão linda tão linda é é uma coisa entendeu tem dias que eu deixo tudo escuro a lua é a luz da casa naqueles dias de luz de lua dourada entrando a aninha sabe bem do que eu estou falando então cara é difícil aí você olha esse marzão e toda hora vem a polícia pra tirar as pessoas porque as pessoas não entendem também como é que você pode andar num calçadão e não pode andar na areia acho que essas coisas tem que tem que tem que falar tem que esclarecer é porque fica confuso não é a rotina é um sobe e desce constante é tipo é uma música do Hermínio vista assim do alto mas parece um céu no chão e você vai e você volta menina logo no início logo no início na primeira semana eu começando também a entender como é que eu ia fazer aqui porque realmente eu fiquei sozinha logo no início e aí eu botava a minha roupa de ginástica porque eu malho eu também não tô eu moro num lugarzinho aqui embaixo eu moro num prédiozinho que embaixo dá pra andar mas dá pra andar dali até ali eu ando cem vezes dali até ali entendeu porque na minha casa é pequena mas no início tem que jogar joga um palitinho assim no chão você joga um palitinho no chão vai ver quantas vezes você foi e voltou garota na primeira semana que eu comecei eu acordava e dizia assim ah vou fazer uma série aí eu tenho aqui umas coisas de ginástica aí eu botava roupa de ginástica um short de ginástica camisetinha um top e eu falava bom vou lavar aqui as coisas vou deixar o almoço preparado limpar a casa e depois eu faço a minha série minha amiga é interminável eu não tinha série nenhuma acabava eu tava suada exausta cara é uma faxinona mesmo que você abaixa e mete lá por baixo não é todo dia que eu faço mas ela poxa tô fortinha tô fortinha eu tentei eu tentei que que uma amiga minha viesse pra cá também porque ela tá lá no Leblon sozinha eu falei vem pra cá a gente fica assim a gente nem nem precisa se ver se você não quiser você conhece a Eiras vem pra cá a gente fica aqui não vou não não vou não deixa eu falar aqui tem dias que é difícil tem dias que tá tá roxo mas e eu eu fico porque você ficar sozinha é complicado eu sei eu tenho uma sorte eu tenho uma sorte de não eu não estou sozinha nós somos duas pessoas aqui em três contra a regra com a Lolinha e tentando ver se a Eiras vem pra cá mas tá tá bem entendeu eu eu só posso agradecer eu só posso agradecer eu só posso eu tenho que agradecer tenho não eu agradeço todos os dias sim sim eu também todos os dias porque é difícil ficar sozinha sim Simone mas é isso que é é isso que eu tenho eu não posso ver meus filhos eu não posso ver meus netos mas eu vejo por aqui eu tô vendo você e outras coisas estão acontecendo outras descobertas eu tô comigo mesma também e não tô sozinha né porque meu Deus tô com Deus tô com Rafael aqui o tempo todo meu Rafa tá ali o tempo todo tô vendo ele daqui tô vendo tô vendo imagina eu e Rafa minha eu e ele estamos fazendo uma bagunça aqui eu sou uma pessoa muito caseira então eu não eu não senti a falta de ir à rua porque eu sou caseira sim você sempre foi e também é sempre fui caseira e eu também eu gosto de eu gosto do silêncio eu gosto de de ficar sozinha eu gosto da noite e isso não justifica né essa 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 coisa toda que 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 a gente tá passando mas ajuda também a maneira que você é porque uma pessoa agitada totalmente cosmopolita entendeu fica você tem que botar botar metas é objetivos porque senão você enlouquece cara vai de um lado pro outro entendeu você tem que a disciplina você tem que ser e outro dia tava lendo uma coisa muito legal de uma de uma psiquiatra é tem que vontade de gritar grite porra grita cara sabe chore não se escancare né vai bota pra fora você sabe que você falando em gritar é uma coisa que me emociona muito não tem muito a ver com o que a gente tá falando mas você sempre grita o nome dos seus compositores eu acho isso lindo Simone você grita o nome dos compositores eu sou agradecida é muito bonito isso isso é muito lindo pois é gente a gente é muito abençoado tá tendo esse privilégio essa benção de ter com a gente o dia todo hoje literalmente nos abençoando com a sua arte com a sua emoção com o seu trabalho que é a nossa querida Simone agradeço muito Simone eu que tô aqui na minha casinha tô aqui muito emocionada de poder estar conversando com você de estar compartilhando com você é tantas emoções tantas emoções literalmente tantas emoções um rei que também é tão presente na sua vida na vida de todos nós eu queria lembrar agora Simone um momento que foi muito especial pra mim especificamente que foi lá direto do túnel do tempo quando eu fazia video show a gente fez uma matéria juntas e a gente tava passeando com a Babi que a Babi ainda tava aqui nesse plano linda linda que foi presente até da Ana Maria pra você lembra? foi a Lola também a Lola também exatamente é e eu me lembro que eu queria que você falasse porque assim eu imagino que nesse momento você falando tanto da Lola eu me lembro tanto dessa matéria que a gente fez o seu amor pela Babi que era a sua cachorrinha e nesse momento eu acho que as pessoas que tem os seus bichinhos de estimação devem também estar sendo muito abençoadas porque nesse momento é uma companhia incrível você você tá ali com o seu bichinho em casa e cuidar também e dar atenção a eles é muito importante isso não é? você ter a Lola e as pessoas que tem os seus bichinhos em casa é é um é um amor é um amor é diferente é diferente eu conheci o amor incondicional com a Babi nunca escondi isso Babi me mostrou coisas que eu nunca havia alcançado e eu lembro que uma vez ela tava ela tava ela tava tava deitada assim na cama e ela tava deitadinha assim de frente assim pequenininha né meu Deus do que menina e uma lágrima do olho dela eu disse eu disse eu disse assim pra ela falei Babi eu não eu não queria que você estivesse passando por isso e ela olhando fixo e uma lagriminha lágrima meu Deus do céu mas ela foi uma companheira durante 16 anos nunca teve uma atitude de raiva ela sempre tava junto comigo sempre só não viajava ela detestava avião eu fiquei com ela foi um presente que vem da Ana no ano 2000 nós estávamos numa pizza do Faustão na casa do Fausto e ela chegou com a Babi e ninguém nem dava bola pra mim quando eu peguei a Babizinha e botei aqui todo mundo veio conversando com a causa daquele bichinho deslumbrante e eu fiquei com a Babizinha durante esse tempo esses 16 anos que foram maravilhosos a gente saiu até pra fazer culpa de um supermercado com ela até a matéria do video show ela vai mostrar eu gosto eu sempre tive eu gosto do animal eu gosto eu tenho muita liga com cachorro desde criança que eu tenho cachorro meu primeiro cachorro malhado o nome a outra era Vanderleia pela clarinha chulinha tinha os olhos claros aí tive Borg na época de Itaipu que era um dinamarquês gigante eu chegava ele batia assim ele me abraçava eu adoro adoro ele está junto em você ele está com você em todas as horas todo o tempo ele ele quer ele só dá amor sim só ele é amor o animal é amor eu me lembro da matéria que a gente que ela estava você estava com o cabelinho curtinho seu cabelo assim e uma hora eu olhei para a Babi olhei para você e falei ela tem o mesmo corte de cabelo parecidas sim 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 eu fico sentindo assim que que essas lives que você está fazendo todo esse trabalho eu fico na esperança quase assim em um pedido aqui acho que do seu público todo isso a gente pode sentir que é um próximo show que vai vir depois da pandemia você está ensaiando vamos ter um show agora, depois da pandemia? Realmente, eu não sei. Te juro. Pensa. Pode até ser, mas eu não sei, porque eu estou com o meu foco pode ser até chato o que eu esteja, o que eu vá falar, o que eu venha dizer, mas o foco, neste momento musical, são as lives. A live ocupa um tempo, e eu revisito a minha carreira, a minha discografia, que são, tem mais de 500 músicas. Obviamente, essas seis, essas seis que foram feitas, a gente já alcançou 80. Isso não quer dizer que eu não venha cantar músicas que eu não tenha gravado. Canto músicas que eu fiz em shows que eu não gravei, ou gente nova que venha, mas, a princípio, eu estou assim, focada. Agora, pode rolar. Não quer um ensaio. Mas pode rolar. Pode rolar, entendeu? Eu quero que venha todo mundo, a gente fazer, chegar a fazer um espetáculo, todo mundo junto, cantando. Vai ser uma... Mas que vai ter muita música, muito, muito abraço, quando puder. Por favor. Simone, eu quero te agradecer. Poxa, dá um abraço aqui. Dá um abraço, assim, também. Eu estou te abraçando. Estou te abraçando também aqui. Abraçando, abraçando. Eu quero te agradecer muito mesmo. Você não sabe o bem que você está fazendo para mim aqui. Fico até mexida. E a todas as pessoas que são suas fãs, que são imensas, são milhares, e que você está fazendo essa generosidade, esse ato. É uma missão de luz com as suas lives, com a sua arte, com as suas canções, com a sua voz e com o seu coração. Muito obrigada por ter ficado com a gente, amiga. Se cuida. Não sai de casa. Pelo amor de Deus, gente, vocês todos, meus amores, meus queridos, por favor, se cuida. não sai de casa.